Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Azevedo, psicopedagoga e coach de família e hoje eu vou mostrar para você uma atividade de associação com os numerais, de uma forma prática que você pode fazer em casa com a sua criança. Vamos lá? Nós vamos utilizar tesoura, um piloto, um lápis, pregadores de roupa, uma tampa de um pote de biscoito e caixa de papelão. Vamos lá? Agora nós colocamos os números sobre a mesa de uma forma aleatória e vamos pedir para a criança associar. Nós escolhemos um número, ela vai dizer o número e vai associar a quantidade de pregadores. Ok? E aí nós perguntamos, que número é este? E ela vai falar, dois. E aí a gente diz, quantos pregadores você vai precisar colocar aqui? E aí ela vem e coloca dois pregadores. E assim sucessivamente. Pronto. Nós também podemos pedir para a criança colocar na sequência numérica, certo? E aí nós vamos aguardar ela colocar. Dependendo da idade, caso ela ainda não tenha esse entendimento dessa sequência exatamente correta, então nós podemos ajudá-la. Vamos colocando na sequência numérica e vamos perguntando, qual o próximo número que vem depois do um? E aí ela vai falar dois? Qual o próximo número que vem depois do dois? Ou três? E aí sucessivamente. Ok? Ok? Nesta atividade nós também podemos acrescentar as operações de adição e de subtração. Eu vou acrescentar o sinal de adição, subtração e o igual. Aqui nós vamos armar a nossa continha, a nossa operação. Nós colocamos um mais dois igual a três. E aí nós também podemos fazer três menos um igual a dois. Então nós vamos armar a nossa operação. Seis menos um é igual, e aí a gente pergunta a nossa criança, ela identifica e fica armada a expressão. Só que aí nós vamos fazer também essa correlação. Ela vai colocar seis pregadores, um, dois, três, quatro, cinco, seis, menos um, ela vai associar, igual a cinco. Então aqui nós vamos colocar cinco pregadores. Um, dois, três, quatro, cinco. Ok? E assim sucessivamente. Bem, trabalhamos a identificação dos numerais, a associação, a sequência, as operações de adição e subtração nesta simples atividade. Espero que você aproveite estas dicas e desenvolva com a sua criança. Você também pode nos ajudar a desenvolver esse projeto educacional. Se inscrevendo no nosso canal, deixando seu like e compartilhando. E aí E aí